O que é isso? O que é isso? Não está me amendo defuser bitch Perfetto! Você realmente quer que me pegue? Eu peguei com você! Eu tenho um inimigo. Eu tenho um inimigo. Eu tenho um inimigo. Eu estou em campo. Cambio caricatore! Ultimo nemico rimasto. Cambio caricatore! Desperate l'area dell'esplosione! Desperate l'esplosione! Desperate l'esplosione! Desperate l'esplosione! Desperate l'esplosione! Desperate l'esplosione! Desperate l'esplosione! Desperate la montagna! Ultimo nemico rimasto! Esatto! Oh, estão todos em telecamere. Eu estou a seco! Pus, eu fiz a face. Você está em uma zona controlada do inimigo. 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 Eu vou fazer tudo isso. Você está em uma zona controlada do inimigo. Eu tinha estilos, mas eu vou fazer tudo isso? Saia Mr. Colt 2. Eu dou, cuidado, eu estou! Você descobrirá que ele está aberto e vai atrás! Era aberto da uma vida principal, bello! No, porque sou usado eu. Eu já fiz o fiozinho principal. Oh, peço de fio, mas você fez toda a kill! Os defensores têm eliminado todos os inimigos. Você já teve que morrer da minha parte. Olha lá, olha lá! Tive vídeo. Viu. Você encontrou a bomba. Desinnescatore ativo, protegê-la. Você encontrou uma bomba. Você encontrou uma bomba. A torre neutralizado, vitoria para os atacantes. Desinnescatore ativo. Não tem mais o desinnescatore. Desinnescatore ativo. 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 O que é isso? 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 O que é isso?